Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Estou aqui nos Estados Unidos em Orlando, no coração do site iPump Shop, no armazém aqui do site iPump Shop para você conhecer aqui como é que funciona a estrutura do site iPump Shop hoje, porque daqui a algumas semanas eles já estarão em uma estrutura maior. Código de desconto do site iPump Shop, código Maromba em todas as suas compras não se esqueça, manda ver. Agora vou te mostrar aqui um pouco do armazém aqui, esse aqui é o carrinho de compras que é onde o Pedro tira os produtos ali do armazém e traz para cá os pedidos do dia, é isso Pedro? Exatamente, eu recebo a lista do dia e eu vou caminhando pela warehouse como se eu tivesse um especializado realmente que eu estou pegando, botando no carrinho, que eu não preciso ir e vir voltar para pegar os produtos Bacana Então aqui já todos os pedidos já estão por aqui Então o pedido é feito de manhã? De manhã, na parte da manhã mesmo já estou começando a montar o carrinho e na hora do almoço mais ou menos já está começando tudo empacotado Tá, quando o pessoal vê ali, ó, uma concomenda para o Adalto, enviado no mesmo dia porque é o Adalto em Porta Maromba, eu tenho algum privilégio? Olha, pode ser, se você pagar abaixo pode ser que sim, mas... É a mesma coisa, né? Sim, sim Eu não tenho preferência nenhuma, todos os pedidos... Todo mundo é igual, todo mundo aqui... Todos os pedidos são enviados com a mesma agilidade Exatamente, com a mesma agilidade, a pessoa já recebe o tracking number no dia que foi enviado É isso que eu mais gosto no site iPump Shop porque a gente faz pedido no dia no mesmo dia a gente recebe código de rastreio, não é assim nos outros sites Mas aí ele põe os produtos aqui na caixa Manda ver, continua seu trabalho, vamos acompanhar aí seu trabalho E esse daqui, esse aqui faz parte do armazém também, não é do carrinho, né? É, esse aí já é estoque, continua sendo estoque Não foi vendido, algumas coisas aqui já estão vendidas Mas aí já está tudo separadinho Quando está faltando algum produto do cliente chegar Os outros produtos já estão separados também Entendi Para não ter ocorrido o risco de acabar Caso o outro produto que seja faltando chegar, né? Entendi Aí pacotou aqui, essa aqui foi feita o quê? De manhã? Essa aqui foi feita de manhã E essa aqui acabei de terminar Essa aqui foi feita de manhã E está lotada de caixa de envelope Está com mais ou menos 40 quilos cada um Não, é isso aí Vamos ali então conhecer o backstage aqui atrás do armazém Tem uma outra parte do armazém também Uh-huh Obrigado, eu aprecio Obrigado 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 Ó, já vi um outro pacote ali Vamos explorar aqui Vamos empurrar esse carrinho aqui Vamos bagunçar a casa do José aqui Vou sair pelo canto Vou sair pelo canto Ver o que mais tem aqui Glutamina Glutamina O brasileiro Glutamina Sacanagem, né? Pô, tem um trem que não acaba mais Opti-Man Olha o tanto de Opti-Man Pô, HMB Cestinha Pô, produto que não acaba mais, meu irmão Endurox Todos os caixas Ó, Hidrox Cut aqui Hidrox Cut, se não me engano, tem promoção Aproveita a promoção aí Lipo-Six Olha o tanto de Lipo-Six aqui, cara Que é chuva de Lipo-Six Chuva de Lipo-Six Joga Lipo-Six pro alto Joga Lipo-Six pro alto Ó, mas Aqualoss Porra Tem a porra toda aqui, cara Armazém aqui Completo Completo Vamos ver outra fileirinha ali Né? Eu gostei da Glutamina Gostei da Glutamina É sacanagem Sacanagem, sacanagem Bora comprar Não vamos pegar, não Ó Tanto de Olha o DHRA Que a galera tanto adora Olha o tanto, meu irmão Olha o tanto Não vai acabar nunca essa porra Olha o tanto Tá de sacanagem Mano, seu juiz O que é isso aqui, cara? Porra Compete um puzzle Olha, o que é isso aqui? Tenho a mínima ideia Ah, Protam, pô Olha aí Caixa, caixa de Protam Quer Protam? Quer pintar o corpão? Ah, cara Mas eu não sou bodybuilder Não tem problema, meu irmão Ó, vem até com uma paradinha aqui Não tem problema Pinta seu corpo aí Faz pose no espelho Manda ver Porque o estoque tá demais Tá em promoção também, Protam Protam tá em promoção Tem uma Olha, ó Esse aqui tá bacana Tá bem iluminado Aqui temos No Foods No Foods, No Foods, No Foods Bastante coisa aqui Caixa, caixa, caixa Que não acaba mais Cara, é muito produto Muito produto O estoque do José Tá sensacional Tem uma beta-alanina aqui, ó Ah, beta-alanina Essa beta-alanina é bacana Ó, formigar Gosta de formigação? Manda beta-alanina, então C100 Que isso aqui Vitamina C Porra, cara Tá mano Ah, extend Oh, extend bacana Esse aqui eu vou levar uns 4 Oh, esse aqui eu gostei Extend é nosso A Raul Ru O extend é nosso Não? Não, né? Não, sacanagem Vamos comprar Vamos fazer o pedido Pô, esse aqui mango Manguinha Pá Extend tá em promoção Pede 2 Leva 3 Pede 2 Leva 3 Extend tá em promoção Meu irmão Olha Aqui tem aqui Banheiro Banheiro é limpo, hein Parabéns José Limpeza tá em dia Se liga aí agora Ah Qual que é isso aqui? Ah Não conheço Que Insane Labs Insane Labs Acho que esse aqui Acho que esse aqui é novidade, hein Cara Acho que esse aqui é novidade Não foi nem vendido ainda Não sei Não conheço isso aqui não Temos mais o que? Celucor Alfa Mini Pô Pronto Chegamos ao fim aqui Do Estoque do José Praticamente isso aqui É pra atender nós brasileiros Porque o varejo do José É pra Vender aqui pra nós Vender para os brasileiros E no atacado aí Ele vende para Alguns países aí Da América Latina A Minodê é uma bosta Não gostei Por isso que Por isso que tá cheio Que mentira, cara Tem uma caixa só E tem só um Ah, mentira Tem mais duas caixas ali Lotadas Vem cá, vem cá, vem cá Cadê as proteínas, José? Não vi pós-proteína Bull Nox Bull Nox Bull Nox Creatina Creatina N.O.Bull Marcel Medes Meu irmão É produto que não acaba mais E a maquineta não para Pedido chegando toda hora Beleza, Maromba? Conheceu a estrutura do site iPump Shop? Então Manda ver o seu pedido Sem medo Tamo junto Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.